Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Xavier e vamos para mais um vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser da Zap, tá gente? Eu fiz um retoque de uma progressiva, só que com a Zap nova, tá pessoal? Essa Zap, eu já tinha falado para vocês que eu não sabia se ela tinha mudado ou não, mas eu achava que ela tinha mudado para melhor. Vamos saber um pouquinho sobre essa Zap nova, pessoal? Vamos lá? Muitas novidades vêm por aí, eu vou mostrar para vocês também o passo a passo desse cabelo, vocês vão ver o resultado. Eu já vou adiantando para vocês, 100% liso esse cabelo, gente, 100% liso. Vamos lá saber se tem cheiro, se está com aquele cheiro ainda grande que ela tinha, que todo mundo vem aqui no canal e reclama? Vamos lá comigo, então vem comigo, já começa dando gostei nesse vídeo, tá? Para me ajudar todo mundo, se inscreve aqui no canal também e bora lá, vamos iniciar esse vídeo? Bora sim, olha ela lá atrás, vamos saber sobre ela e a antiga Zap, qual a diferença entre as duas, gente? Vamos lá saber comigo, pessoal? Vamos lá, no vídeo eu vou mostrar para vocês, na hora que eu vou estar aplicando a cor dela, permanece aquele mesmo jeitinho, aquela cor marrom com os carocinhos, tá? Que é essa daqui, ó, essa é a nova. Eu não sei se ela já está aí no mercado, ela ficou de sair, é na verdade, ela vai ser substituída, ou melhor, ela vai vir num lugar dessa daqui, que é a quadradinha, tá? Zap, e eu não sei se está focando para vocês, porque eu estou de câmera nova, né? Tudo para melhorar para vocês, então eu estou me adaptando, tá, pessoal? E essa daqui é a nova. Gente, deixa eu falar para vocês, passo a passo, vocês vão ver, champuzinho, secou o cabelo 100% desse cabelo, vocês vão passar, mexa, mexa, depois escova e chapinha, ou seja, da forma que vocês acharem melhor, tirando excesso com a toalha, eu vou mostrar tudo para vocês. Pessoal, o cheiro eu achei menos, tá? Tem cheiro, tem sim, mas o cheirinho dela está menos. Eu não sei se foi impressão minha, vocês vão me falar mais para frente. Fumaça, menos, tá? A fumaça dela está menos, vocês podem acreditar. E o resultado dela está para mais. Então, assim, eu falei com o gerente mesmo da Zap, tá, que trabalha lá. Ele falou, Paula, a gente fez tudo para melhorar mais a Zap. Então, se eles fizeram para melhorar, eles fizeram para melhorar para os profissionais, tá bom? Então, bora ver esse vídeo, vocês vão ver o resultado, tá bom? Vou deixar aqui o e-mail da Zap para vocês, tá bom? Se vocês quiserem entrar em contato, alguma coisa. E é isso aí, gente, mudança de embalagem, como eu já falei para vocês. Dessa quadradinha vai vir essa redondinha, tá? Eu acredito que daqui uns dois meses, se eu não me engano, já faz um mês que eu postei outro vídeo para vocês. Vai mudar a embalagem sim, tá bom? Então, é isso. E aí, vocês já foram lá no... Arroba Caca e Paula, meu Instagram. Então, vão lá, gente. Arroba Caca e Paula. Facebook Paula Xavier. Vão lá no Facebook. Tem muitos profissionais lá comigo. Pode vir vocês também lá me acompanhar, tá bom? E se inscreve aqui no canal, gente. Aqui embaixo, tá? Vou ficar muito feliz porque o canal está crescendo. Uh! Arroba Caca, né, gente? Muito feliz, muito feliz. Muitas pessoas aqui comigo no canal. E até o próximo vídeo, gente. Um super mega beijo para... E até o próximo vídeo, gente. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri